Então, eu gostaria de dar boas-vindas aqui a todo mundo que está participando do nosso evento. Primeiramente, agradecer ao Tiago Mazagão por participar do nosso Lanftalks, o primeiro Lanftalks do ano de 2021. No ano passado, a gente teve... Quantos que foram, Lucas, foram quase 10. Acho que por aí, talvez um pouco menos, mas por volta disso. Não vou lembrar o número ao certo, mas a gente teve um número razoável de conversas. A gente chama Lanftalks porque é algo mais... não é tão formal quanto uma apresentação da universidade. A gente deixa o Tiago à vontade para tratá-lo da forma com que ele achar mais adequado a apresentação. Tá, Tiago? A gente agradece imensamente o tempo que você teve. O Tiago é cientista de dados do governo. Eu me lembro que quando eu estava no mestrado, eu não sei se o Tiago vai lembrar, provavelmente não. Em 2017, ele fez um... eu não fui aluno dele, eu só assisti algumas videoaulas. lá no IPEA, você deu um curso no IPEA de Data Science em Python. Na verdade, eu não participei porque eu tinha aula no mesmo horário. A aula... eu era doutorado, não era do mestrado. Eu era doutorado. E aí, você deu... eu tinha aula... acho que era até aula com o professor Pedro, se brincar. No mesmo horário. E aí, eu só... eu só assisti de vez em quando. Eu tinha um colegas lá, o Bernardo Furtado, não sei se você conhece. Conheço, conheço, Bernardo. Participou. Então, assim, desde algum tempo eu já... você também participou, acho que, uma conversa na semana universitária do Rural EDM, eu acho que alguma coisa assim, eu também... também assisti. Não sei se você vai lembrar também, porque já tem tempo. E aí, desde então, eu conheço o Tiago, assim, conheço o trabalho do Tiago, né? Não conheço o Tiago pessoalmente, mas a gente sabe que o Tiago é um dos proeminentes aí, cientista de dados e políticas públicas aí do Brasil. Se não for um dos principais... o principal está entre os principais aí do Brasil. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? O LANF é um laboratório de aprendizagem de máquinas em finanças e organizações. Ultimamente, a gente tem liderado as pesquisas na área, né? Proeminentemente em finanças, mas a gente tem uma vasta gama de pesquisa e pesquisadores que trabalham em outra área. Temos... no nosso grupo, a gente tem aproximadamente 40 membros oficiais e ouvintes, né? Inclusive membros externos, né? Internacionais, né? Na Universidade de Essex. A gente tem uma parceria no projeto... até o Lucas lidera esse projeto, o Lucas Gomes, né? Nosso co-host, ele lidera esse projeto da Microsoft, um projeto da Microsoft com parceria com a Universidade de Essex, né? Então, vou deixar à vontade o Tiago. Tiago, como você prefere que as perguntas sejam... Eu e o Lucas vamos coordenar aqui, você pode ficar à vontade, tá? Não precisa se preocupar, a gente coordena aqui as perguntas. Como você prefere que as perguntas sejam no final ou ao longo do... Acho que no final é mais fácil. Então, vou fazer assim, eu vou pedir ao pessoal que, quando tiver as perguntas, que levante a mão aqui, né? Tem o recurso de levantar a mão aqui no Zoom, que aí eu e o Lucas vamos acompanhando aqui e vamos elencando aí do primeiro até o último que for perguntando, tá? Então, fica à vontade, Tiago. Aí, depois a gente aloca um tempo X para perguntas, mas deixa a apresentação sua à vontade, no tempo que você achar necessário, tá? Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigado, João, pela apresentação generosa aí. Obrigado ao Lanfo pelo convite. Eu acompanho o trabalho do Lanfo já faz bastante tempo. Trabalhei com o Pedro Albuquerque no CAD, no projeto Cérebro de Detecção de Cartão e Compras Públicas. Conheço o Peng também, enfim, só tem pessoas geniais ali. Eu fui da banca da Sara também, uns anos atrás. É um pessoal realmente excepcional, que faz um trabalho muito bom. Eu vou fazer uma apresentação sobre como é que é isso de fazer ciência de dados no governo, no setor público. Porque a maior parte do que a gente vê sobre ciência de dados é no setor privado. Então, são empresas, a exposição que a maioria das pessoas tem a esse assunto, sobre como o Facebook usa ciência de dados para te mostrar anúncios ou para te sugerir contatos, esse tipo de coisa. E esse é um lado da história, esse é um conjunto de aplicações. Eu vou tentar mostrar o que a gente faz com esse mesmo ferramental, mas no setor público. E quais são os desafios, né? Então, tem desafios que são específicos do setor público, tem um caminho longo entre você treinar o modelo e você resolver a vida de alguém. E isso é igual no setor privado e no setor público. Mas esse caminho tem buracos diferentes num campo e no outro. E eu vou tentar falar um pouco deles. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação que não é muito técnica. Enfim, vai ter um pedaço que é técnico, a gente vai falar de algoritmo, de dados e tal. Mas vai ser um bocado sobre a parte não técnica da coisa também, tá bom? Só um disclaimer inicial aqui. Eu trabalho no governo federal, mas essa apresentação não é nada institucional. Então, não é uma apresentação do governo federal. Todas as opiniões aqui são exclusivamente pessoais minhas, tá bom? Hoje eu estou na Controladoria Geral da União. E lá a gente usa machine learning, sobretudo para achar corrupção. E ineficiência também, para algumas outras coisas. E no passado eu trabalhei no CAD também, onde a gente usava a ciência de dados para achar cartelho de compras públicas. Foi aí que eu trabalhei com o Pedro do NOFO durante alguns anos. Eu vou apresentar para vocês dois projetos em que eu trabalhei no governo federal, porque eu acho que eles são exemplificativos justamente de quais são os desafios que existem nesse tipo de trabalho no setor público. Então, são dois projetos que são diferentes dos projetos que, em geral, a gente apresenta lá na minha equipe. Os projetos que a gente, em geral, pinça como cases de sucesso e mostra para a sociedade. Porque são dois projetos que acabaram... Eles ainda não geraram o resultado que a gente queria que eles gerassem. Mas, justamente por isso, eu acho que eles são um bom exemplo de quais são os desafios e quais são as cascas de banana que existem no caminho aí. O primeiro deles é um projeto que tem a ver com preços de compras públicas. Então, o governo federal compra muita coisa, enfim, ele tem um orçamento gigantesco, gasta muito, então, desde papel A4 até ambulância, enfim, o que você imaginar, o governo compra. E o governo, como a maioria dos governos, o governo federal brasileiro compra mal, né? Enfim, a gente paga demais pelas coisas. A gente, aquilo que, uma caneta que o setor privado paga, pela qual o setor privado paga um real, a gente paga dois, três, quatro reais. Só que é muito difícil, acredite ou não, saber exatamente o quanto a gente paga por diferentes categorias de produto. Então, a gente tem uma base de dados, o Comprasnet, que reúne os dados de todas as compras do governo federal, exceto aquilo que é CG12, então, equipamento de inteligência da ABIM, sei lá, equipamento militar estratégico do Ministério da Defesa, tirando esses casos excepcionais, aquilo que o governo compra está no Comprasnet. Então, a gente tem uma base de dados, mas é quase impossível, se você perguntar para algum cientista de dados do governo, olha, em média, quanto é que o governo federal paga por uma caneta esferográfica? É dificílimo achar essa resposta. E não deveria ser, é uma coisa simples, né? Então, uma empresa privada, pelo menos imagino eu, se você vai lá no setor de compras da empresa e faz essa pergunta, você tem uma resposta no dia, olha, a gente paga em média, sei lá, 50 centavos por uma caneta esferográfica. No governo federal é dificílimo. Por quê? Porque a gente não tem, porque os dados são sujos, porque a gente não tem dados limpos e bem organizados como a gente deveria ter. A gente tem uma taxonomia no setor público, a gente tem um catálogo gigantesco de produtos e códigos numéricos que correspondem a cada um desses produtos. Então, sei lá, caneta esferográfica, sei lá, código 0123. Ambulância, código 5678. E tem ali centenas de milhares de produtos, cada produto tem o seu código numérico. Então, em tese, se quem alimenta o sistema alimentasse o sistema corretamente, a gente conseguiria saber com facilidade quanto custa uma caneta esferográfica no governo. Mas as pessoas não alimentam essa base corretamente, as pessoas alimentam essa base quase que aleatoriamente. Então, na hora de escolher o código numérico do produto que está sendo licitado, que está sendo comprado, as pessoas erram muito. Então, a pessoa fica com preguiça ali de procurar o código correto e, de fato, eu até entendo porque é um catálogo gigantesco, enfim, um negócio chato de fazer. E a pessoa chuta ali qualquer número, 0000-9999-01234. E aí, quando você quer calcular o preço médio de um produto específico, é dificílimo. Não adianta você usar o código numérico daquele produto, porque nem todas as compras daquele produto vão estar classificadas com aquele código numérico. E várias compras classificadas com aquele código numérico são de outros produtos, que não é aquele que você quer pesquisar. Então, achar um preço médio, que é uma coisa simples, né? Quando a gente fala em ciência de dados, a gente fala de um mundo de coisas que vai desde calcular uma média até você treinar uma rede neural de mil camadas para, sei lá, olhar uma imagem de um raio-x e detectar câncer ou pneumonia ou covid ou o que seja. Então, a gente está falando daquilo que está nessa ponta aqui, daquilo que é mais simples e mais básico e que é dificílimo. É uma coisa que exige um trabalho gigantesco para você fazer no governo. E aí, uns anos atrás, eu comecei esse projeto, eu ainda estava no CAD, ele não tinha tanto a ver com cartel e tal, mas era relacionado. Eu parei e pensei, calma, mas deve ter um jeito melhor de a gente fazer isso. Não eu sozinho, enfim, ao mesmo tempo tinha outras pessoas e outros órgãos trabalhando nisso e eu fui descobrir depois. Tinha várias pessoas, independentemente, tentando chegar na mesma solução. Enfim, mas só antes de eu falar do projeto, para dar um exemplo do catálogo, o catálogo é super específico, dificilmente você vai pensar num produto que existe e não está ali. Para você ter uma ideia, o catálogo tem um código numérico para carros anfíbios. Então, se você está, sei lá, no Ministério, sei lá, da Marinha e está comprando um carro anfíbio, tem lá um código numérico para ele. Mas aí, quando você vai na base do Comprasnet e olha o que está comprado ali sob o código numérico do carro anfíbio, que é esse código aí da primeira coluna, que termina com 48542, quando você olha a descrição, enfim, aquilo que de fato está no edital de licitação, aquilo que de fato o Ministério está comprando, você vê que não é carro anfíbio, tem de tudo. E quase tudo são partes, são autopeças, né? Então, tem caixa reguladora de voltagem, diodos de excitação do sistema elétrico, rolamento, motor de arranque e tal. Enfim, coisas que não eram para estar aí, porque tem um código numérico específico para cada um, para autopeças, entendeu? Isso que vou viar para cada um, para cada tipo de autopeça dessas que vocês estão vendo aí. E aí, o que eu pensei? Bom, eu conheço, sei como treinar um classificador, é isso, enfim, essa é a solução que eu vou usar para esse problema. O problema é, a pessoa não consegue classificar direito a mercadoria que ela está comprando, eu vou automatizar esse processo, eu vou treinar um classificador e esse classificador vai fazer esse trabalho de dizer qual que é o código numérico da categoria do produto que está sendo licitado. Qual que era a ideia? A ideia era treinar um modelo que pega a descrição do produto, aquilo que está no edital, aquilo que sai lá no Diário Oficial da União, ou que o, sei lá, que a prefeitura fixa lá no grupo da prefeitura. Pega esse texto, lê e entende. Ah, então é isso aqui? Esse é o texto? Então tá. Esse texto aqui corresponde ao código numérico 3458. E aí, automaticamente, esse modelinho faria essa classificação. Então a ideia era remover esse elemento humano cheio de imprecisão e erro do processo e automatizar isso aí. Então o que eu fiz? Eu peguei todas as compras públicas que existiam no ComprasMet na época, eu trabalhei nisso em 2015, então eu peguei os dados de abril de 99, que é quando o ComprasMet começa ali, até abril de 2015. Então eu peguei aí seis anos de dados, isso deu 28 milhões de compras, então é um tabelão lá com 28 milhões de linhas, né? Qual que é o Y aí? O que a gente está tentando prever? A classe, o código numérico de cada produto. Só que, enfim, o Catimatic, que é o catálogo de materiais, que é esse catálogo gigantesco que tem os produtos todos, ele tem diferentes níveis de agregação, né? Ele tem uma estrutura hierárquica. Então dá para pegar desde os níveis mais desagregados, desde o detalhe do detalhe do detalhe, aí são duzentos e tantos mil itens, se eu não me engano, até as categorias mais agregadas. Então você tem, sei lá, dentro de automóveis, você tem automóveis anfíbios, você tem também, sei lá, ambulâncias, aí você tem ambulâncias de diferentes tamanhos, então tem diferentes níveis de códigos numéricos. Eu escolhi trabalhar com o nível classe, que dá para a gente um total de 560 classes, e aí classe nos dois sentidos, tem a classe do catálogo, tem a classe no sentido machine learning, da coisa de categoria do que você está tentando prever. Então a gente tem aí mais ou menos 560 categorias no total. O Catimatic, ele muda de um para o outro, então hoje eu não sei se continua esse número, se mudou, provavelmente mudou. E qual que é o meu X aí, né? Qual que são minhas features? O que eu estou tentando usar para prever esse código numérico? É o texto, então é a descrição, é aquilo que está lá no edital do órgão que está fazendo a licitação. É claro, numa maneira vetorizada, né? Então aí o pessoal que trabalha com processamento de linguagem natural vai entender melhor. Você pega um texto, você, a maneira mais simples de fazer isso é você contar quantas vezes cada palavra aparece naquele texto, e aí o seu X, a sua matriz X no final das contas, ela é um tabelão em que cada coluna representa uma palavra, cada linha representa um documento, e cada célula representa quantas vezes aquela palavra aparece naquele documento. Enfim, fica mais complicado que isso, você depois ajusta pela frequência total das palavras, você reduz a dimensionalidade, porque senão fica uma quantidade gigantesca de colunas e tal. E com relação ao algoritmo mesmo, eu testei diferentes algoritmos e o que pareceu funcionar melhor na época foi o SVM, o Support Vector Machine. Então tá, eu não vou ficar entrando muito no detalhe do modelo, o que interessa? O que interessa é o seguinte, no final, o que o modelo cospe de volta para a gente? Ele cospe de volta as três classes que ele acha que são mais prováveis, dada a descrição que ele leu, né? Leu entre aspas ali. Então, dado que a descrição é, sei lá, carro, anfíbio, tamanho tal de uma tonelada com motor de tantas cilindradas, blá, 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 ele solta para você as três classes que ele acha que, provavelmente, que são as mais prováveis. Então, a primeira provavelmente vai ser carro anfíbio, já que tem essa categoria carro anfíbio no Catimate, com essas palavras. A segunda, de repente, vai ser, sei lá, algum outro tipo de automóvel. E a terceira, talvez, seja alguma que não tenha nada a ver, de repente, a terceira vai ser motocicleta, alguma coisa assim. O importante é que, em 83% das vezes, a categoria, a classe Catimate correta é uma das três que o modelo está te devolvendo, uma das três que o modelo está sugerindo, tá? Isso já é um baita avanço, já melhora bastante a alimentação dos dados no sistema, né? Porque, hoje em dia, tem casos em que, se você procurar pelo código genérico de automóveis, ali no Catimate, você vê que a maior parte das compras, ela é de autopeças, assim como no caso do carro anfíbio que a gente viu ali, esse é um exemplo específico, mas, assim, vale para automóvel em geral, ali no Catimate. Então, se a gente conseguir melhorar, qualquer coisa acima de 50%, entendeu? Já está valendo, já é um ganho. Então, a ideia não era criar um modelo ótimo, um modelo que tivesse uma acurácia de 0.9 na top 1 classe, na primeira classe mais provável ali, mas que ele já, que ele desse uma ajudada, entendeu? Que ele diminuísse o problema de alguma maneira. Bom, e aí, o que eu fiz na época? Enfim, eu escrevi um paper, esse paper, ele te dá bastante detalhes sobre como é que eu treinei o modelo, os parâmetros do modelo, estatísticas descritivas dos dados, tralala. É um manuscrito, está no archive, então está aí a informação dele, o título e tal, se você quiser dar uma olhada. Mas, beleza, o paper não resolve a vida de ninguém, não resolve o problema. O que que resolve o problema? Resolve o problema em você levar a solução para a ponta ali. E aí, eu criei, em cima desse modelo, desse classificador, eu criei um aplicativo, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Então, é uma aplicação web, super simples, ela tem uma caixa de texto, onde você descreve o produto que você quer comprar, você, servidor público ali que está fazendo a licitação, aí você clica no botão classificar, e aí você recebe de volta ali embaixo, como vocês estão vendo, as três classes mais prováveis, né? Então, por exemplo, nesse caso, a descrição é ar-condicionado, tipo split system, blá, 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 e aí ele dá as classes mais prováveis de acordo com o modelo. Então, a primeira classe é código numérico 4120, equipamento de ar-condicionado, que tem uma probabilidade aí, segundo o modelo, de 0.58, tá? A probabilidade é até boa. E que é a classe correta, enfim, é o equipamento de ar-condicionado. Aí, a segunda classe que ele sugere é essa 4130, que são componentes de equipamentos para refrigeração e ar-condicionado, que não é exatamente o que a gente está comprando, a gente está comprando um ar-condicionado e não uma peça dele. Então, por isso, essa probabilidade está menor, tá? 0.22. E, em terceiro e último lugar, são substâncias, classe 6550, substâncias para diagnóstico in vitro, reagentes, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está comprando, e o modelo dá para isso aí uma probabilidade de 0.04. Enfim, uma probabilidade bem pequena. Eu até considerei, na época, descartar as classes com probabilidade abaixo de X, criar uma nota de corcha, mas depois eu falei, não, deixa as três primeiras mesmo, independente da probabilidade. E aí, eu pensei, beleza, resolvi o problema, enfim, resolvi o problema da classificação de produtos no setor público brasileiro, enfim, me dei um tapinha nas costas e falei, que maravilha, olha só que beleza isso aqui. E aí, botei, o que eu fiz? Eu abri o código fonte dessa aplicação, botei lá no GitHub, para qualquer pessoa poder baixar, e aí, nessa aplicação tem os parâmetros do modelo, então, está tudo junto ali. É o pessoal, acho que qualquer órgão público pode baixar e pode usar esse negócio. Mas, o que acontece? Enfim, eu não resolvi o problema. O problema não foi resolvido. Por quê? O problema não é só técnico, o problema não é você treinar o modelo com um desempenho razoável. O problema é você conseguir que a sua solução, que o seu modelo seja, de fato, adotado. Então, e aí, vou ficar passando o slide aqui, se você olhar aqui no canto superior direito, você vai ver que um total de uma pessoa fez fork desse repositório no GitHub em todos esses anos, enfim. Então, é um negócio que está lá há cinco anos, em todos esses anos teve um fork. Então, teve uma alma que foi lá e falou, eu acho isso aqui interessante, vou brincar com isso aqui. Não sei quem é, não sei se adotou, se não adotou e tal, não sei para onde foi isso. Ou seja, o negócio, até hoje, enfim, seis anos depois, não foi adotado. Então, no fim, eu não resolvi o problema. Eu me dei o tapinha nas fostas em 2015, mas, no fim, eu celebrei antecipadamente, enfim. Não resolvi nada, não resolvi a vida de ninguém. Ninguém está nem aí para esse negócio, enfim. As pessoas falam no repositório, mas, claramente, ninguém está usando isso. E qual que é o problema? O problema é que incentivos importam. Não adianta você só treinar o modelo, o modelo tem um desempenho bom. Por que alguém usaria esse aplicativo? Você, o funcionário público lá no Ministério XPTO, fazendo a licitação de um carro anfib ou de um equipamento de aero-condicionado, ou o que seja, para que você vai usar isso? Qual é o incentivo que você tem para usar essa aplicação? Pensa bem, o que acontece com você se você não usar essa aplicação e preencher o código numérico errado? Nada. Eu não sei de nenhum funcionário público que jamais tenha sido punido na história do serviço público brasileiro por alimentar um dado errado. Não existe, enfim. Então, o incentivo para você usar isso é zero. Você tem lá um sisteminha, que é o Siasg, que é o sistema que alimenta o ComprasNet. Para você usar essa aplicação, você ia ter que sair do Siasg, entrar nessa aplicação que eu criei, copiar e colar a descrição do produto que você está comprando, ver lá quais são as classes que ele sugere, e aí voltar para o Siasg e usar essa classe lá. Isso é uma etapa a mais, isso dá trabalho. Enfim, isso é um negócio que é coisa para fazer que você não é obrigado a fazer, porque se você não fizer, nada acontece com você, né? Então, como não tem punição para quem alimenta o dado errado, o incentivo para adotar esse tipo de solução é muito pequeno. O problema é um problema que afeta nós que fazemos Machine Learning e Data Science no governo federal, porque isso prejudica a qualidade dos dados, prejudica a gente saber o preço médio da caneta esferográfica, ou do carro anfíbio, ou o que seja. Mas isso não é um problema para quem está lá fazendo a licitação, entendeu? O Barnabé que está ali, ele trabalha nisso, ele tem para casa cinco horas, quer bater lá o ponto dele e ir embora, e acabou. Então, faltou olhar para o outro lado do problema, para o lado não técnico, para o lado de incentivos econômicos mesmo. Beleza, o que eu faço para que as pessoas queiram adotar essa solução, sabe? E, de repente, talvez eu até concluiria que, cara, essa solução não é ideal. De repente, criar um outro sistema paralelo ao Siasg não funciona. De repente, o que eu tinha que fazer era botar esse negócio dentro do Siasg, de alguma forma, e aí isso traz um outro conjunto de complicações, porque daí você tem que ir lá no órgão que mantém o Siasg, conversar com as pessoas, convencer as pessoas de que esse problema é relevante, de que, enfim, e aí, sei lá em que linguagem o Siasg é desenvolvido, enfim, reescrever esse negócio em outra linguagem, fazer testes de usabilidade. Então, é mais complicado do que simplesmente sentar e treinar um modelinho, um classificador ali e a curaça está razoável, beleza, bora lá, vamos ver. Então, acho que esse projeto é um bom exemplo dos buracos que tem aí, como eu falei, entre você treinar um modelo e resolver a vida de alguém. Treinar um modelo, por si só, na maioria dos casos, pelo menos no setor público, não resolve a vida de ninguém, não gera nenhum ganho para o contribuinte que está pagando o nosso salário. O outro exemplo, o outro projeto que eu queria mostrar para vocês, esse é mais recente, esse eu comecei tem talvez dois, três anos, é um projeto que tem a ver com os imóveis que o governo federal tem. O que acontece? O governo federal é a maior imobiliária do Brasil, tem, se eu não me engano, 700 mil ou 800 mil imóveis espalhados pelo país inteiro. E aí tem de tudo, tem apartamento residencial, sala comercial, prédio comercial, terreno baldio, terreno na beira de rio, terreno abandonado, terreno invadido, o que você imaginar o governo federal tem. E o governo não sabe quanto vale cada um desses imóveis. É uma grande caixa preta, enfim. Tem ideia de, na maior parte dos casos, o governo não sabe nem que condição está o imóvel, se ele está invadido, se ele está deteriorado, se ele está bem. Esse é um problema grande. Você não consegue alienar, você não consegue vender aquilo que você, se você não sabe o preço da coisa, né? Então, você tem um carro na sua casa, você quer vender, o primeiro passo é descobrir o quanto ele vale, qual é o valor de mercado desse carro, antes de você botar um anúncio aí no mundo. Então, hoje em dia tem, como é que é feita a avaliação de imóvel hoje em dia no Brasil, né? Você tem avaliadores, eles são credenciados lá pela Caixa Econômica, e aí eles vão lá no imóvel e produzem um laudo no final dizendo que o valor de mercado é X ou próximo de X, né? Como é que esses laudos são feitos hoje em dia? Eles são, eles têm mil problemas. Então, primeiro, eles até rodam, até tem, não é, pelo menos parte deles não é só no chute, não é só no achômetro ali. Você tem um pedaço deles que, a proporção desses avaliadores que usa regressão linear para fazer esses laudos. Então, bacaninha, enfim, é um A for effort, enfim, já é um passo legal, mas tem mil problemas nesse tipo de análise que eles fazem. Então, por exemplo, o N é muito pequeno, então você pega regressões com N de 25, N de 38, o que para mim não faz o menor sentido, porque a Caixa Econômica sozinha tem 70% dos financiamentos do Brasil. Então, eles com certeza têm uma base de dados lá gigantesca, com milhões de imóveis, e se você tem uma base de dados dessa, para que você vai rodar uma regressão com, sei lá, 28 amostras? Não faz muito sentido. E aí, quando você lê esses laudos, você vê que várias amostras são dropadas sem explicação, você não sabe, o cara fala, ah, eu coletei 35 amostras, eu dropei algumas e no fim usei 28. Tá, mas por quê? Quais? Qual é a razão? Esses avaliadores, eles usam um software lá, tem um negócio chamado CIS IDEA, uns outros lá parecidos. A impressão que dá é que esses caras nunca tiveram um treinamento estatístico, eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Tudo que eles sabem fazer é operar o software, então eles apertam o botão ali, eles entram, imputam lá os dados, as amostras todas, eles apertam o botão e recebem de volta lá um monte de estatísticos, um monte de coisa que eles não entendem, que para eles é mágica, enfim, sei lá, os coeficientes, os pê-valores e tudo, e o que eles sabem fazer é meio que copiar e colar isso no laudo. Tem bizarrices diversas, umas features que não, nada a ver, tipo, a feature às vezes é quantitativa, mas ela está codificada de uma maneira qualitativa, então se você olha e fala, o que a pessoa fez isso, qual a lógica por trás disso, então claramente falta o mínimo de noção de estatística em quem está produzindo esses laudos hoje, mas é o procedimento padrão, é assim que os imóveis são avaliados, inclusive os seus imóveis residenciais, para quem já comprou imóvel aí, já vendeu, provavelmente eles foram avaliados assim pelo banco que fez a avaliação. Mas de toda maneira, ainda que isso funcionasse, isso não é um negócio escalável, né, enfim, como é que você vai avaliar 700 mil imóveis, mandando um avaliador para fisicamente visitar cada imóvel, coletar ali 25, 30, 40 amostras e rodar uma regressão, não dá para você escalar, né, então ainda que isso aí funcionasse direitinho, ainda que eles fizessem isso bem feito, isso não resolve o problema. No fundo, o principal problema desses lados é que eles estão usando uma abordagem econométrica para um problema de machine learning, então eles estão usando regressão, eles ficam lá testando se os resíduos são homocedásticos, se os resíduos são normalmente distribuídos e tal, e cara, isso não é um problema de econometria, a gente não está interessado no efeito de um metro quadrado extra de piscina sobre o preço do imóvel, não são os betas em que a gente está interessado, a gente está interessado na qualidade das previsões, Y-chapéu, então as previsões que o modelo está me cuspindo de volta, que elas fazem sentido, não, elas estão próximas da realidade ou não. Bom, olhando isso, o que eu pensei? Deve ter alguma maneira melhor de eu fazer isso, e de fato tem, e talvez a iniciativa mais conhecida seja a da Zillow, a Zillow é uma empresa americana que ela começou como um site de anúncios de imóveis, então assim como a gente tem o W Móveis, o Zap Móveis no Brasil, os americanos tem o Zillow, então você está vendendo ou comprando um apartamento, você vai lá e põe o seu anúncio ou procura o seu anúncio que você quer. Só que o Zillow acumulou tantos dados de anúncios que depois de um tempo eles falaram, caramba, quer saber, a gente consegue treinar um modelinho aqui para mapear os anúncios a preços, então você me dá o anúncio, você me dá as características do seu imóvel, a metragem, a localização, quantas vagas de garagem e tal, e a gente vai ter um modelinho aqui que vai te dizer, que vai te dar uma estimativa de preço para o seu imóvel, um range aí de tanto a tanto. E eu achei bacana, e eu pensei, cara, a gente tem isso no Brasil também, a gente tem sites com anúncios, e na verdade hoje esses sites estão fazendo a mesma coisa, eles andaram pelo mesmo caminho, o Zap Móveis tem o seu modelo de avaliação de imóveis, enfim, no Brasil eles caminharam nessa direção também, mas é o que eu pensei, eu vou raspar vários anúncios de imóveis, de sites desse tipo, e eu vou treinar o meu modelinho aqui, para depois precificar pelo menos um pedacinho, ainda que pequeno, ainda que um subconjunto pequeno, dos imóveis que o governo federal tem, né? Então eu fui lá no W Imóveis, que é o site, que é um site desses que é específico para a Distrito Federal de Goiás, e aí eu raspei, criei um robozinho aí, que vocês estão vendo na tela, raspei lá mais ou menos 15 mil anúncios, aí falo no período, não, não falo, mas enfim, uns 15 mil anúncios de imóveis, todos eles de venda de apartamentos residenciais, o que eu peguei? Peguei o preço, que estava no anúncio, o preço que está sendo pedido, e as features, extrair as features de cada anúncio, então área útil, localização, vagas, esse tipo de coisa. E aí de novo eu treinei um SVM, testei diferentes algoritmos, enfim, o SVM foi o que funcionou melhor. Qual foi o resultado? Aí estão os algoritmos que eu usei, né? E eu estou usando aí o erro absoluto mediano como um parâmetro, e aí o que deu o melhor resultado, é, desculpa, eu falei SVM aqui, mas não está errado isso aqui, foi, o melhor resultado eu obtive com o Random Forest, tá? Que deu um erro mediano absoluto de 8,14%, que não é tão, na época pelo menos em que eu fiz esse trabalho, não era tão ruim assim, a Zillow, até poucos anos atrás, tinha um erro mediano absoluto de 7, alguma coisa por cento, então, e a Zillow tem uma base de dados muito maior, enfim, eles estão, aí estão com muito menos dados, com só 15 mil anúncios que eu raspei ali, um negócio quase artesanal, é, eu consegui um erro não tão maior assim do que eles conseguiram. É, botei os intervalos de confiança também, em torno de, desses erros aí, né, pra ter uma ideia, se tava muito all over the place, assim, é, era um range, é, vale de alguma coisa que, de fato, te ajuda a estreitar a sua estimativa de preço. A gente fez um paper, eu trabalhei nesse projeto aí com Rodrigo Ferreira e o Leonardo Salles, que trabalham comigo lá na CGU, a gente fez esse manuscrito aí, esse manuscrito ele dá os detalhes todos, enfim, como é que a gente pegou os dados, o que a gente fez com eles, pré-processamento, os algoritmos que a gente treinou e tal, e esse aí a gente, ele foi aprovado pra publicação na Revista Brasileira de Economia, deve sair na próxima edição, que eu acho que tá pra sair nas próximas semanas, então logo vai ter uma versão peer review, revisada desse paper que a gente fez. E aí o que eu fiz? Beleza, com o modelo em mãos, o modelo funciona bacaninho e tal, um erro bacana, eu falei, beleza, eu vou fazer um projeto piloto aqui, eu vou pegar alguns imóveis da União, no plano piloto, né, o modelo, ele só, ele focou em apartamentos residenciais, então eu peguei apartamentos residenciais que a União tem no plano piloto, 1.626 no total, e eu botei o modelo pra precificar esses apartamentos, tá, então, até então a gente não tinha ideia de quanto valiam esses imóveis, eu falei, não, vou usar esse modelo pra precificar esses apartamentos. Fiz isso, encontrei que, enfim, o preço médio é de 1.1 milhão, com uma variância grande aí, enfim, tem apartamento mais caro, apartamento mais barato e tal, e no total esses 1.626 imóveis valem 1.81 bilhão de reais. E aí, de novo, eu me dei um tapinha nas costas, falei, caramba, resolvi o problema dos imóveis do governo federal, agora a gente vai alienar esse negócio todo, vai ser lindo, putz, fenomenal. Mas, dois anos depois, o modelo ainda não foi adotado, nem mesmo como piloto, nem mesmo como uma experiência, só pra ver um teste ali no subconjunto e tal, não aconteceu. E por quê? Tem uma resistência, primeiro tem uma resistência cultural enorme, então a ideia de você fazer esse tipo de avaliação de machine learning, e não viu o avaliador tradicional, sabe, tiozinho que vai lá e tira a foto e dá aquela opinião dele ali, isso ainda encontra uma resistência grande, enfim, isso não é, se isso encontra uma resistência até no setor privado, como eu digo, imaginem vocês no setor público, que atrai um pessoal que não é, na média, tão aberto a esse tipo de inovação. E além disso, tem a questão dos incentivos também, e de novo, tem todo um ecossistema em volta desses laudos de avaliação de imóveis hoje. Então, pra você virar um avaliador de imóveis, é um mercado caracterizado, você tem que fazer curso preparatório, tirar certificação, esses laudos têm que seguir umas normas da BNT, enfim, então tem muita gente que, e além disso, esses laudos em si são super caros, enfim, você paga uma grana pra produzir um laudo desses. Então, tem muita gente que ganha muito dinheiro com o sistema atual, com o jeito como as coisas funcionam hoje em dia. Ou seja, de novo, resolver o problema técnico, acho que a minha cabeça tá no... Resolver o problema técnico é só metade do caminho. Você treinar um classificador ou uma regressão que seja com desempenho razoável, isso aí não significa que você, sabe, chegou do outro lado e resolveu a vida da pessoa. Enfim, esse é um projeto que ainda tá, dois anos no setor público ainda, tipo, tá no começo, no setor privado já é um negócio velho, você já tá aposentando e passando pra outra coisa. Mas no setor público é um negócio que ainda, enfim, a gente tá em conversas com outras áreas do governo e tal, mas é onde a gente tá hoje. Enfim, eu escolhi esses dois projetos justamente porque eu acho que eles mostram exatamente a dificuldade de você avançar, de você ir além do treinar o modelo, né? O que vem depois, quais são os problemas que você enfrenta. Então, eu acho que, se você parar pra pensar, em termos de curto prazo, são projetos que não foram bem-sucedidos, mas eu acho que é da vida, entendeu? E eu acho que a gente tem que tentar essas maluquices aí e depois tentar sair convencendo as pessoas de que, olha, isso aqui, se vocês adotarem esse negócio, já é um ganho bom, bora lá, né? Tem uma coisa que o Jeff Bezos falou numa carta aos acionistas em 2018 e ele fala, cara, os seus erros têm que ser proporcionais ao tamanho da sua organização. Então, eu acho que, nesse caso, a ambição é grande, enfim, é você automatizar a classificação de mercadorias, automatizar a precificação de imóveis e você tem que tomar esse risco grande, de adotar essas inovações, entendeu? Porque a organização é grande e precisa ter riscos proporcionais ao tamanho dela. Não tá passando slide, não, agora foi. Eu acho que, ainda que esses dois projetos nunca prosperem, ainda que eles nunca vão pra frente, a gente tem que tentar essas coisas, a gente tem que tentar as maluquices e algumas delas vão funcionar. E as que funcionarem vão pagar o custo daquelas que não funcionou. Que é um pouco da lógica do Venture Capitalism, né? Então, tem uma incubadora de startup chamada Y Combinator nos Estados Unidos e aí tá o desempenho, né? Nessa tela aí vocês estão vendo o desempenho das startups em que ela investe todo ano. Ela faz duas rodadas por ano e você vê que uma proporção enorme das startups em que ela investe morre, enfim. Mas aquelas que são bem-sucedidas pagam o custo das demais, pagam o prejuízo das demais. Eu acho que a gente tem que ter uma lógica parecida com essa no governo, de tentar as maluquices, enfim. Aquilo que não for pra frente morreu, aquilo que for pra frente vai ter um resultado tão bom que vai pagar o resto. E só pra dar um exemplo, pra vocês não acharem que a gente só faz coisa que não vai pra frente lá. A gente treinou, um tempo atrás, um classificador. O governo federal faz convênios com estados e municípios. Então, repassa dinheiro pro estado e pro município construir hospital, ponte, escola e tal. E depois tem que analisar a prestação de conta desse dinheiro, né? E essa análise de prestação de contas era um negócio manual que, putz, levava anos, mega ineficiente. E aí o Gustavo Van Erwer, que era da minha equipe e, putz, é um cientista de dados fenomenal, ele treinou um modelo pra automatizar isso aí. E ele conseguiu fazer esse modelo ser bem sucedido, enfim. Ele foi lá, conversou com o Ministério da Economia, enfim. Na verdade, o projeto foi meio que uma parceria com o Ministério da Economia também. E, no fim, esse negócio hoje tá no ar, ele tá, enfim, tá rodando. E quando você olha os números ali, você vê que esse projeto automatizou a análise de prestações de contas de 24, um total de 24 bilhões de reais. Esse projeto sozinho paga todo o resto que a gente já fez ali na nossa área. Porque a gente tem outros projetos no CDIS que também deram resultados bacanas. Então, eu gosto um pouco dessa lógica de venture capitalismo, que você aceita que algumas coisas vão afundar e não vão dar em nada. Mas aquelas coisas que derem certo, elas vão pagar o custo de tudo. Pessoal, acho que é isso. Eu, enfim, tenho interesse em outras coisas também, além de ser de governo. Tô começando a estudar essa parte de machine learning pra finanças. É mais, enfim, por interesse pessoal mesmo. Acho bacana. Tô aprendendo, tô aprendendo publicamente. Enfim, faço uns posts resumindo as coisas que eu descubro e tal. Tem o meu site pessoal aí, vocês podem ver. O que mais? Acho que é isso. Então, é o meu site, meu contato no Twitter e vou deixar esses 15 minutinhos finais aí pras perguntas. Acho que é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito obrigado aí, Tiago. Vou abrir aqui pro pessoal a perguntas. Mas aí vocês levantam a mão aqui no Zoom, né? Tem um recurso. Ou escrevem no chat, a gente dá um jeito de ver qual é a melhor solução. Vou ver pra vocês. O Felipe Recoquete havia lhe perguntado no começo da apresentação. Vou abrir o áudio pra ele, ver se ele quer ler ou a gente lê. Tanto faz, tá? Fica à vontade aí, Felipe. Felipe? Felipe, o seu microfone tá agora liberado pra ser aberto. Só tem que clicar ali na esquerda inferior. Vamos dar sequência enquanto o Felipe, ver se ele consegue abrir. Se não, a gente... Alguém tem alguma pergunta? Igor, vou abrir pra você falar, tá, Igor? Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tiago. Tiago, eu trabalho no setor de orçamentos da Câmara dos Deputados. Na verdade, eu trabalho exatamente com o que você falou sobre a parte do código de catmate, fazer essa pesquisa de quanto foi utilizado, quanto foi gasto em cada área, cada serviço, cada compra, principalmente licenças que a Câmara sempre usa, licenças Adobe, licenças no geral. E pra evitar essa compra exorbitante, pagar além do que a gente pode ou além do que vale o serviço, a gente utiliza algumas ferramentas como base. O ComprasNet, utilizamos o banco de preços e estávamos testando o Cotação Zenit, um outro, que faz exatamente esse filtro que você falou. Só que ele não filtra só pelo código de patrimônio, ou código de pesquisa. Ele filtra também pela descrição, juntamente. Ele pega aquela descrição e filtra todas as contratações. De fato, realmente há esse problema, de chegarmos ao ponto de pesquisar, sei lá, uma caneta esferográfica e aparecer pra gente um computador que foi comprado com o mesmo código. Isso acontece o tempo todo. Mas tem diminuído. Pelo que eu tenho observado, compras mais antigas, eles jogavam qualquer código, agora tem se adotado essa prática de que, como são compras recorrentes, toda vez a gente vai utilizar esse código, e se a pessoa não incluir o código certo, vai ser retrabalho, inclusive, pra ela dentro da administração. Então, eu achei muito válido essa sua parte, esse seu modelo de pesquisa. Então, eu vou até indicar pro pessoal aqui do setor, eu gostaria de saber se eu posso entrar em contato com você pelo LinkedIn, ou pelo próprio GitHub, pra buscar essa ferramenta e passar pra quem faz essa pesquisa, pra quem faz essa inclusão no TR, pra gente fazer, trabalhar em conjunto. E se a Câmara for o piloto disso, acredito que o resto da administração também vai querer adotar. Legal, bacana, Igor. Primeiro, bom saber que tá melhorando, que as classificações estão, pelo menos, ruins hoje. Acho que isso encoraja. Uma coisa que eu conversei com uma pessoa esses dias foi o seguinte, ela me deu a ideia de, cara, por que a gente não usa machine learning pra tentar resolver esse problema, mas de outra maneira, no sentido de automatizar a identificação de onde estão, onde os problemas estão concentrados, quais são os órgãos que mais preenchem errado, onde é que você tem, onde é que a alimentação tá pior, e tentar automatizar esse feedback, entendeu? Então, sei lá, criar um score de qualidade de alimentação dos dados no ComprasNet pra cada órgão, publicizar esse score, alguma coisa, qualquer maluquice desse tipo, entendeu? Então, eu ensino um pouco por aí. O que você... Eu acho bacana, eu acho ótimo que tenha gente, como você, fazendo esse tipo de trabalho, e sobretudo num lugar que tem bastante visibilidade, e como você falou, acho que se vocês estão fazendo isso, é possível que outros órgãos depois venham a reboque, entendeu? Porque só de ver, caramba, olha só, vale a pena fazer o negócio direito, porque daí a gente consegue, tem todo um range de projetos de data science que isso libera, que isso permite depois. Acho isso bem bacana. E, cara, com certeza, pode entrar em contato, Twitter, LinkedIn, e-mail, o que seja, e a gente conversa assim. Opa, perfeito. Só um parênteses sobre essa melhoria. O processo em si de contratação, ele melhorou tanto por conta de fazer essa pesquisa com bastante tempo de antecedência, que antes a gente chegava a ter em torno de três meses para fazer uma contratação de um serviço, desde a abertura do TR até ser homologada a licitação. Hoje em dia, a gente aumentou esse tempo de processo para que evitasse contratações de empresas que ou não viessem entregar o serviço, que a proposta estivesse muito acima do esperado. E essa parte de automação, ela tem facilitado bastante, desde o setor de pesquisa, que é o que eu trabalho, até a parte de contratação em si. O setor de compras e contratações, a DTEC em si, ela tem trabalhado bastante nisso. E eu fico grato que tem pessoas dentro da administração que, de fato, estão trabalhando para que melhore isso, incluindo o senhor, outras pessoas, por exemplo, o Renato Fenilli, que tem trabalhado com a parte de contratações no Ministério da Economia. são pessoas que são exemplos para a gente que está querendo mudar um pouquinho da parte pública, do setor público. Bem, era isso. Muito obrigado. Não imagino. Obrigado a você. Obrigado, Igor. Alexandre, eu vou permitir que você fez duas perguntas. Eu vou permitir que você abriu seu microfone e a gente fazia a pergunta. Fico à vontade. Oi, você está me ouvindo? Sim, sim. Ah, sim. Não, Tiago, eu também sou servidor público e eu queria só... Às vezes, eu fico me perguntando, pensando sobre abandonar o setor público e trabalhar em um setor privado e tal. Mas é uma dúvida cruel. Eu queria saber se você já teve convite para trabalhar em outras áreas, acompanho o seu trabalho há algum tempo e imagino que já deve ter convite para trabalhar em um setor privado ou você mesmo já tenha pensado em aplicar para algumas vagas no exterior. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. e especialmente, assim, deu para sentir um pouco a tua frustração nessa apresentação com os teus trabalhos em termos de implementação e sabendo que lá no setor privado a chance de ter o teu trabalho implementado seria bem maior ou pelo menos mais rápida. Era só isso. Obrigado. Agora, também a gente recebe, acho que o pessoal todo da minha equipe, a gente recebe o meio de recrutador e tal e, enfim, às vezes conversa, enfim, cheguei a fazer, enfim, ter umas conversas com redes sociais e, enfim, eles fazem, em geral, eles fazem a gente assinar o tal do NDA lá, o non-disclosure agreement. Então, eu não sei até que ponto, sei lá, dá para revelar os nomes e tudo. Às vezes a conversa morre por razões diversas, porque, por exemplo, tem lugar que alguém com experiência em lidar com o cliente, né, que tenha sobre coisa, cara, que eu não tenho, assim, a carreira, a minha trajetória toda é um pé na academia, um pé no governo. Eu nunca tive um cliente no sentido setor privado da coisa, de ter que fazer as vendas ali, convencer o cliente a comprar um produto a um determinado preço, enfim, nunca fui muito à minha pegada. Às vezes a conversa morre na questão salarial, a gente ganha mais do que a gente deveria ganhar no setor público, a gente deveria ganhar bem menos, enfim, a gente, comparando com gente que faz trabalho semelhante na iniciativa privada, a gente tem um bônus ali que, enfim, putz, é gigantesco, inclusive subestimado nos trabalhos que existem. Eu fiz, eu escrevi um paper esses dias e botei lá um descrito no meu site tentando calcular quanto que vale a estabilidade para a gente. Se a gente monetizar a estabilidade, né, tipo, botar um valor ali, transformar em reais, qual é o valor disso? E putz, é um valor grande para caramba. Então, tem esse pepino também, cara. uns dois anos atrás, eu acho que um banco grande, não sei se Itaú, estava recrutando cientistas de dados sênior e eu dei uma olhada no anúncio da vaga, eles estavam pagando tipo 7 mil, entendeu? Cara, uma auditoria da receita ganha, sei lá, fácil, 30 e tantos pau. Então, assim, esse tipo de coisa é um problema também. Agora, com o dólar a cinco e tanto, eu acho que isso muda um pouquinho, porque agora, com o dólar a cinco e tanto e com o mundo remoto como a gente tem hoje, entendeu? Eu acho que esse tipo de oportunidade fica mais interessante. Eu acho que o Risk Reward, esse cálculo aí de vou para o setor privado ou não, ele mudou aí do ano passado para cá bastante. Então, dá para você ganhar bem mais e você tem, você consegue trabalhar para uma empresa que, sei lá, está na Estônia, que está na Rússia, entendeu? O que seja. Cara, eu estou aberto à possibilidade. Sempre que o recrutador manda e-mail, mensagem no LinkedIn, eu respondo e a gente bate um papo e tal. Enfim, de proposta firme mesmo assim para ir para o setor privado, eu tive duas só e financeiramente as duas fenomenais no sentido de equipe e o trabalho que o pessoal fazia e tudo, mas assim, financeiramente é dureza. A gente precisa de uma redução salarial massiva para o serviço público para compensar. Mas, de novo, isso foi, isso já tem, sei lá, dois, três anos. Do ano passado para cá, esse cenário mudou bastante. Mas, enfim, é isso. Obrigado. Obrigado. Desculpa, Alexandre. Quer continuar? Não, não. Só para agradecer. Tudo certo. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar aí que não é sempre que a gente tem a possibilidade de falar aí com o Tiago Mazagão sobre vários assuntos, né? Oi, Felipe. Vou abrir aqui para você. Pronto, fica à vontade, Felipe. Pode abrir o microfone. Desculpa, desculpa, eu estava no elevador, perdi a conexão quando vocês liberaram. Tiago, parabéns pela palestra. Parabéns para o Lanfa pela iniciativa. Na verdade, é uma dúvida, Tiago. Na iniciativa sobre classificação de produtos ou serviços, você não acha que tem uma questão de que o incentivo para o gestor preencher adequadamente os dados relativos às compras são muito baixos? Porque, na verdade, ao fornecer bons dados, ele está facilitando o trabalho do controle e, para ele, não tem nenhum incentivo direto para que ele forneça esses dados com qualidade. E se você chegar a pensar em alguma estratégia, algum nudizinho para incentivar esse pessoal a fornecer dados com qualidade. A segunda pergunta é sobre o banco de preços. O banco de preços para fornecer os preços que tem no portal, em grande medida, tem que enfrentar o mesmo problema que você enfrentou, que é de classificar adequadamente os produtos ou serviços. E como eles fizeram isso? Você sabe? Obrigadão. Alô, Felipe. Felipe, eu trabalhei com ele no CAD e ele é da minha turma também, do mesmo concurso. Ele foi meu chefe lá no CAD e conheço o Felipe. Cara, então, sobre a primeira pergunta, eu acho que... Eu não sei, assim, eu li uma vez, não sei que escritor que falou, eu acho que nunca atribua a malícia aquilo que pode ser explicado pela preguiça. Então, assim, meu primeiro instinto é pensar que o gestor é preguiçoso, entendeu? Eu acho que pensar, cara, o gestor vai preencher o dado incorretamente para escapar de uma auditoria, eu acho que isso atribui um grau de inteligência. Talvez que... Barnabé que está ali na ponta fazendo esse trabalho, talvez não tenha, entendeu? Na média, claro, a variância é grande ali. Mas não sei, posso estar errado, assim, eu nunca fui atrás de coletar os dados. Eu acho que dá uma pesquisa interessante, saber por que a pessoa não se preocupa em alimentar o dado direito. Sobre a segunda pergunta, cara, o que você está chamando de banco de preços é o tal do painel de preços que o Ministério do Planejamento fez uns anos atrás? Exato, exato. Tá? Então, eu vi umas apresentações deles na época. A gente tinha um... A gente criou o banco de preços na CGU em, sei lá, 2015, 14 e por aí e botou no ar. E a gente... Como é que funcionava o banco de preços? Enfim, a gente não tentava resolver o problema na ponta inicial ali, não era a questão de melhorar a alimentação dos dados, era o seguinte, pegar os dados sujos e tentar tirar, calcular um preço médio ali mesmo com os dados sujos. E aí tem N maneiras diferentes de fazer. Então, o banco de preços já existia na CGU antes de eu chegar lá, ele foi um projeto encabeçado pelo Rômeo que já saiu, hoje está no Facebook. E... Como é que funcionava? Era, sobretudo, baseado em clusterização. Então, você clusterizava, tinha um algoritmo ali que clusterizava as descrições, os produtos de acordo com a descrição deles. E aí eliminava as bizarrices, então, sei lá, caneta esferográfica de 10 mil reais, o Ambulancer de 20 reais, e aí aquilo que parecia não tão bizarro, usava para construir um preço médio. Estou mega simplificando aqui, tem uns papers lá que o Rômeo publicou na época sobre isso, está tudo disponível. Era assim que a gente fazia, mas a gente teve, tinha zero usuários por banco de preços. A gente olhava lá o log de acessos, cara, tinha zero. E a gente acabou puxando o plug e matando esse projeto. E até porque o Ministério do Planejamento, enfim, o falecido Ministério do Planejamento na época, divulgou o painel de preços deles. E aí, olhando as apresentações, eu pensei, cara, esse negócio, a interface está intuitiva, está bacana de usar, não tem sentido a gente ter um projeto concorrente, sendo que o nosso, obviamente, tem zero uso. E aí, agora, só o deles, eu não sei exatamente, cara, eu vi umas apresentações, sei lá, talvez em 2016, 2017, e depois eu não vi mais nada a respeito. Então, eu não sei exatamente que tipo de modelo que eles usam ali embaixo. Se é a clusterização também, se eles estão clusterizando com base nas descrições e descartam valores extremos e usam o resto para chegar numa estimativa, ou se é algum lixo completamente diferente, ou se tem um classificador ali, eles pegam a descrição e classificam com o classificador deles. Não sei, confesso que esse é um trabalho que eu fiz lá em 2015, 2016, depois eu confesso que eu deixei de lado e não acompanhei tanto. Estou até curioso para saber, enfim, queria ver algum material deles, de repente algum paper, alguma coisa assim, para saber o que que, levantando o capô ali, o que está ali dentro, como é que a coisa funciona. Valeu, obrigado, Tiago. Bem, pessoal, a gente vai fechar aqui até para, no caso do horário que a gente combinou com o Tiago, então, não temos também mais perguntas, então, gostaria de agradecer o Tiago pelo convite, prontamente atender o convite do Lanfo, e preparar uma apresentação para a gente, com muita satisfação que a gente recebe você aqui no nosso Lanfo Talks, viu, Tiago? Muito obrigado, e muito obrigado a todo mundo que participou aí com a gente nesse bate-papo aqui. Pessoal, agradeço o João, o Lucas, o Pedro, todo mundo aí, obrigadão pelo convite, pela chance de falar aqui. Obrigado. Você fez isso aí, Lucas, como é que? Acho que está encerrado mesmo, só estendo também os agradecimentos ao Tiago pelo aceito do convite, pela excelente apresentação, eu pelo menos gostei muito, então, realmente, obrigado novamente em nome do Lanfo, e também reforçar que na próxima quinta-feira a gente tem o nosso segundo talk do semestre, então, esse semestre a gente tem dois talks, então, o próximo é o último desse semestre, quem tiver interesse já vai receber o link, porque a gente fez a inscrição para a agenda de maio, mas se você tiver alguém que você acha pode ter interesse, por favor, compartilhe também, e também estendo o convite mesmo que você receba o e-mail para que participe também na próxima quinta, quatro da tarde, horário diferente. Valeu, gente. gente. Tchau,